Você está ouvindo Pizza de Dados, o primeiro e mais querido podcast sobre ciência de dados no Brasil. Bem-vindos à temporada 2021 do Pizza de Dados. A gente não sumiu, a gente sumiu temporariamente, mas estamos de volta e... Oi, eu sou a Letícia. E aí, galera, eu sou a Nina da Hora. Oi, pessoal, eu sou a Jéssica. Pois é, pessoal, ficamos um bom tempo aí fora das redes, dando uma relaxada mental, mas estamos de volta e trouxemos a maravilhosa Nina da Hora para falar com a gente, mas primeiro pausa para os recadinhos. Os nossos parceiros do Data Bootcamp estão com uma nova turma de introdução à Data Analytics. Lembrando que não é preciso nenhum conhecimento prévio na área de análise de dados para participar. A carga horária é de 30 horas de aulas e acontecerá entre 14 de julho e 4 de agosto, então não perde a oportunidade de se inscrever. A engenheira e astrônoma Lohani Olivetti tem a oportunidade de participar de um curso do University Academy e Space Camp da NASA. O objetivo dela é trazer conhecimento para inspirar jovens no grupo da divulgação científica que ela criou, chamado InSpace. Para viabilizar a sua ida, ela está fazendo um financiamento coletivo para ajudar nos gastos e o link do financiamento está na descrição do episódio. A Openology Brasil lançou um monitor de leitos, um painel que traz uma fotografia diária da qualidade dos dados informados no censo hospitalar por mais de 4 mil estabelecimentos de saúde públicos e privados do Brasil. A ferramenta oferece indicadores de qualidade que permitem avaliar se os dados estão sendo preenchidos de forma correta e se são úteis para acompanhar a ocupação de leitos em todo o país. Se você tiver interesse, a matéria completa sobre o monitor de leitos, assim como o link para o próprio monitor, estão aqui no link do episódio. E por último, mas não menos importante, agora em junho vão ocorrer algumas conferências do Women Data Science. Dia 19 será em Recife e dia 30 em Belo Horizonte. E no Rio de Janeiro serão 3 conferências durante o mês inteiro. O Bullitts tem como objetivo dar visibilidade a trabalhos e pesquisas desenvolvidas por mulheres na área de sensibilidades. Então não perde esse evento que é muito legal. Nina, estamos muito felizes de ter você como primeira convidada aqui de 2021. Para quem não te conhece, que serão poucos, né? Quem você é, o que você faz e a sua pizza favorita? Bom, galera, primeiro tenho que agradecer o convite. Eu sou realmente fã do podcast, então que responsabilidade estar abrindo a temporada aqui de vocês. Então, muito obrigada pelo convite. Eu estou falando diretamente aí de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Para quem não sabe, Baixada Fluminense é o melhor lugar do Rio de Janeiro, inclusive. Para quem quiser visitar, só vim, né? Pega o trem, metrô. Metrô não, galera. Pega trem ou ônibus. Metrô não chega aqui não. Eu estou finalizando minha graduação em Ciência da Computação. Eu já atuo na área aí tem quase sete anos. Passei por várias áreas. Comecei desenvolvedora, como, sei lá, é o padrão, a maioria de todo mundo. E hoje eu estou trabalhando mais com pesquisa voltada para algoritmos e inteligência artificial de forma mais específica, tentando identificar vieses em reconhecimento facial. Então, né, academicamente falando, eu estou nisso. E outras coisas que eu faço, eu gosto muito de ensinar, compartilhar. Então, eu acabo fazendo um pouco de divulgação científica, dando aula. Dando aula não, né? Trocando experiências. Essa coisa de dar aula parece que só eu tenho conhecimento e o resto que está ouvindo não tem. Então, isso é uma mentira. Deixa eu ver aqui mais. Eu tenho sete cachorros, mas eles não vão latir, espero eu. Então, vou poupar o ouvido de vocês. Eles devem estar dormindo agora no frio. E a minha pizza favorita, cara, é uma pizza que eu acho que não é popular, mas eu amo. Aqui em casa, pelo menos, eu arrumo briga, porque quando tem que pedir pizza, eu falo, eu quero esse sabor, que é a pizza de mussarela. Eu sei, ela não tem nada, todo mundo fala. Ela é sem graça, mas isso não faz sentido, é queijo. Ou então, se eu fosse a São Paulo, nem queijo tenho na pizza de mussarela. Mas enfim, isso é outro episódio. Mas eu amo pizza de mussarela, eu não acho ela sem graça. Eu já vou fazer uma defesa aqui, que eu acho que ela é uma pizza que é pra poucos. Poucos reconhecem o verdadeiro valor da pizza de mussarela. Olha, eu acho que eu praticamente gosto da pizza de... É a primeira vez que aparece, por sinal. Acho que a gente nunca teve ninguém que falou que gostava de pizza de mussarela. Mas eu sempre peço marguerita e nunca vem manjericão. Eu não sei que economia de manjericão que as pessoas têm, que elas colocam três folhas de manjericão numa pizza pra duas ou três pessoas. Tipo, não entendo. Então, basicamente, eu acabo comendo pizza de mussarela. Mas, Nina, peraí. Você esqueceu uma coisa também que eu fico admirada, que é a do MIT. Você escreve o MIT Brasil. MIT Review Brasil. Foi mal. Sim, MIT Review Brasil. É, MIT Tech Review Brasil. Também, eu esqueço como, né, falar de fato o nome da coluna do editorial. Mas é uma extensão brasileira da coluna que nós já conhecemos e admiramos, que é o MIT Tech Review. E lá, eu escrevo mais voltado tecnologia e sociedade, algoritmos e segurança. Então, são esses três temas, assim, que eu escrevo na coluna de mês em mês, enfim, 15 em 15 dias ou mensalmente. O bom é que a gente tem uma certa liberdade de temas e de como construir os textos semanais ou mensais. Muitas perguntas. Muitas perguntas. Eu quero saber mais sobre a sua pesquisa, mas antes, como é que você foi parar pra escrever artigo no MIT Tech Brasil? Olha, que rolê, sabe? Olha, o rolê de isso foi um rolê. Porque eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de ler, muito de falar. Mas eu tive uma certa dificuldade com a escrita, porque eu não queria mostrar a minha escrita pra ninguém. A minha dificuldade era essa, né, tipo, não é tanto de escrever, mas é o de conseguir mostrar isso pra outras pessoas. Então, eu sempre preferi falar sobre determinados assuntos ao invés de escrever sobre determinados assuntos pra mostrar pras pessoas. Só que aí, quando eu tava finalizando o ensino médio, então, na graduação, eu comecei a ter algumas experiências que eu tinha que escrever e aplicar pra determinados projetos. Não eram apresentações, eram a escrita mesmo, assim, resenhas, alguns artigos acadêmicos. E aí, eu tive alguns professores que eles falavam, Nina, a gente vê que você não tem... A dificuldade não é você escrever, não é na sua escrita, não é você escrever. A sua dificuldade é você largar alguns vícios de leituras que você se acostumou a fazer ao longo da sua vida. Eu sempre gostei de ler muito suspense, por exemplo, fora os livros que a gente tem que lidar. Eu sempre gostei muito de ler suspense e etc. E aí, o meu professor falou, você não pode escrever um artigo como se fosse um suspense, tipo assim, esperando que a pessoa vai ficar descobrindo... Peraí, ó, você escreveu um texto aqui, a cada parágrafo você vai descobrir uma coisa, mas eu não vou te contar. E ele me... Ai, eu que adoro a gente ler um artigo assim. Eu quero, eu quero já. Era terrível, ele me doava muito. Ele falava assim, tá vendo? Esse parágrafo aqui, se a pessoa não estiver do seu lado, ela vai ficar imaginando. E eu entendo que você quer mexer com o imaginário e tal, mas existem algumas regrinhas que você precisa seguir pra você, né, escrever uma notícia, enfim, um artigo jornalístico, uma redação jornalística ou artigo acadêmico. Aí, beleza, eu levei esses fora do professor, super de boa. E aí eu fui, é, super, ah, tudo bem, levei um fora aqui, outro ali, beleza, segue a vida. Aí eu comecei a fazer um exercício de, enquanto o que eu falo, antes de eu falar, eu escrevo. Mas eu tô escrevendo não é pra eu repetir, porque eu não consigo fazer isso, eu sempre fui ruim de decorar. Mas eu escrevo pra poder me guiar, assim, tipo, no que eu vou falar pra eu não me perder, porque a Fia, eu sou geminiana, então, sei lá, eu começo a falar uma coisa junto com outra, no final, não terminei nenhuma das duas coisas que eu comecei a falar. E eu deixei aí, e fui separando isso em formatos, estruturas. O convite pra começar a escrever na coluna do MIT, na coluna do Guismodo, que eu também escrevo pra Guismodo aqui no Brasil, começou a vir de tanto eu compartilhar isso em formato de texto. Antes eu compartilhava muita coisa em vídeo, áudio, pequenas caracteres ali, textos, caracteres no Twitter, que não é texto. E aí a galera começou a me chamar, né, durante as entrevistas, começou a chamar pra fazer algumas colaborações, escrever alguns textos em parceria. E aí eu lembro que o Rafael, o Rafael Coimbra, que é um dos editores sêniors do MIT Tech Review, e ele é alguma coisa do executivo também, a gente tinha gravado um programa na Globo News juntos, sobre educação e tecnologia. E a gente tinha mantido amizade, a gente tinha participado também em um evento, em um outro evento da Globo, e a gente manteve amizade. E aí quando ele foi pro MIT Tech Review, ele foi e pediu pra galera da equipe entrar em contato comigo. Então, tipo, o Rafa, o Andrei, o Iago, foram as pessoas que foram as primeiras pessoas que acreditaram no tipo assim, vamos te dar essa oportunidade de escrever numa coluna de tecnologia e um editorial como o MIT. Antes disso, eu tinha escrito pra Folha e pra Carta Capital, mas não escrevia num editorial de tecnologia, eu escrevia num editorial do Perifa Connection, que eu fiz parte, que era uma organização, comunicação periférica aqui do Rio de Janeiro, e de repente eu fui convidada pra isso. Eu demorei alguns dias, assim, pra... Primeiro achei assim, ah, pegadinha, trote, eu falei, cara, será que eu aceito se, né, essa responsabilidade, porque é um público diferente que vai estar lendo. Aí beleza, eu aceitei e foi esse o processo. Eu precisei contar esse processo porque a galera que vai ouvir, né, às vezes acha assim, não, mas ela com certeza nasceu escrevendo bem. Gente, não, eu não... Vale ela. Ouvi muito, levei muito fora ao longo da minha vida pela minha escrita de suspense. Escrita é uma habilidade super adquirida, né? Tipo, eu acho que a gente desenvolve tanto quanto aprender matemática e computação. Impressionante. Exatamente, é isso aí. Gente, eu adorei. Eu achei o máximo. E pra variar aquela coisa de como que... Como é que é aquele ditado? Quem tem amiga no marre pagão, sabe? Que não adianta, no fim das contas, às vezes as oportunidades mais incríveis vão aparecer porque os seus amigos vão te indicar e se vai conhecer gente e tudo mais, né? Então, aquela coisa de sempre fazer conexões e conhecer pessoas, claro, de maneira genuína, né? Tipo, ninguém tem que ser falso, mas eu acho sempre muito incrível. Achei super legal essa história. Muito legal. Mas agora conta pra gente um pouquinho como é que essa pesquisa que você desenvolve na área de vieses de algoritmo. A gente já falou um pouquinho num episódio anterior, mas a gente tem sempre público novo chegando. Então, se você puder dar um overview pra gente do que é o viés no algoritmo e o que exatamente você estuda. Acho que ia ser legal dar uma base pros nossos ouvintes aí. Pra quem esqueceu, pra quem tá começando agora. Cheio de bola. Eu curto muito falar, então eu vou tentar até ser breve pra eu não tomar o tempo todo aqui falando da pesquisa, porque realmente é uma área que eu tô curtindo muito conhecer cada vez mais. Mas antes de falar da pesquisa, necessariamente, a gente tem hoje, que não é recente, mas ela tomou uma proporção, assim, se tornou mais popular recentemente. Que é essa área de ética em tecnologia, em sistemas algorítmicos, filosofia da ciência, né? Esse lado de você tentar humanizar esse processo tecnológico que a gente tá vivendo. Então, o viés, necessariamente, em alguns momentos a gente vai substituir por injustiça também, mas o viés já é algo que nasce com todo ser humano. Cada ser humano, ele tem um olhar e tem as suas crenças, que não é viés ainda, mas tem os seus valores e crenças que, de alguma forma, vão interferir pra que ele... defenda ou pra que ele acredite em uma verdade ou uma determinada ideia. Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho um viés de, automaticamente, se eu ver... Pizza de mussarela, eu acho que a pizza é ruim. É, eu ia te falar de pizza mesmo, exatamente. Se eu tenho um viés de que, se a pizza não for mussarela, já... Pra mim, a minha mente já fala assim, caraca, não é gosto de mussarela, você não vai gostar. E aí, isso vai sendo construído por várias interferências e experiências que a gente tem ao longo da vida. Então, imagine, com tudo isso, com essa bagagem de quanto ser humano que nós temos, porque nós não somos ETs, infelizmente, quando a gente vai e começa a trabalhar em equipe pra construir um sistema tecnológico. E aí, você vai trocar com aquela equipe, você vai trocar experiências, vivências, ideias, conhecimento. Mas se aquela equipe, cada vez mais, convergir somente pra uma perspectiva de construção de tecnologia, vai acabar que aquela tecnologia que ela tá criando, ela vai reproduzir todo o processo que a equipe passou junto. E isso aí não envolve só o processo da equipe, mas envolve coisas externas também do nosso próprio sistema, né? Que acaba induzindo a gente a ter determinadas ideias e comportamentos. Tem uma coisa, por exemplo, antes de eu falar da minha pesquisa, que eu faço uma autocrítica e eu critico muito os meus colegas de profissão, é quando a gente vai pensar open source, quando a gente vai pensar participar de um projeto open source, que a gente não pensa de primeira na acessibilidade. A gente pensa primeiro em compartilhar e deixar aquilo aberto, código aberto, software todo mundo vai usar sem pagar. E a gente esquece que a acessibilidade é um ponto importante, não é só uma acessibilidade de software ser aberto, mas é a acessibilidade de pessoas PCDs, né? Pessoas com algum tipo de deficiência que possam usufruir dessa tecnologia também. Que faça com que essas pessoas, elas não só ajudem a construir essa comunidade e que ela seja mais aberta e, de fato, faça sentido o código ser aberto, mas que eles também venham a ser possíveis criadores. Então, algo que eu fico muito feliz é o crescimento de pessoas PCDs na área da computação, para poder mostrar como que o nosso olhar tem que ser um pouco mais inclusivo e mais aberto e a perspectiva também. Então, aí, quando chega na minha pesquisa, que é focado em reconhecimento facial nesse momento, a gente está tendo uma discussão muito forte e global sobre o uso ou não do reconhecimento facial em diversas esferas e áreas da sociedade. A gente tem um debate aqui no Brasil muito forte de segurança pública, mas globalmente, né? No mundo, nós temos um debate até para o entretenimento. Por quê? Essa tecnologia, ela é uma tecnologia que lida com um dado muito sensível ao nosso rosto. É um dado que vai personalizar a gente. É um dado que identifica a gente, né? Se a gente separar o dado que ele tem dos nossos olhos, nariz, etc., e colocar em outro lugar e misturar isso, a gente pode vir a criar um outro perigo, que é o deepfakes, que já estão criando isso. Você simula rostos de pessoas em formato de vídeo ou imagem. Então, minha pesquisa atual é justamente pensar do lado desse viés que eu expliquei anteriormente para vocês, em como que eu, com o olhar técnico que eu já tenho da computação, possa ajudar a construir, primeiro, a ponte entre esses profissionais de diferentes áreas e, segundo, a repensar os nossos sistemas algorítmicos. Então, assim, é realmente estar tendo bastante dificuldade, porque não é um trabalho lógico, não é um trabalho objetivo. Não é só eu, ah, coloquei aqui uma base de dados de imagens diversas e pronto. O meu software de reconhecimento facial vai funcionar. Não é só isso, né? Infelizmente, não é só com base de dados. E eu estou construindo um foco em, como é que se fala, investigar modelos algorítmicos de machine learning que envolva reconhecimento facial. Então, modelos já postos. E aí, eu estou pesquisando, a título de curiosidade, eu estou pesquisando um dos modelos que eu estou pesquisando, é o do Face++, que foi usado pelo FaceApp. Então, é um modelo que eu estou estudando e eu já identifiquei várias particularidades particularidades desse modelo, onde eu estou construindo a minha pesquisa de mostrar como o processo está sendo enviesado em relação ao sistema algorítmico dessa construção. Só que eu não posso implicar isso dizendo que os criadores são racistas. Eu estou aprendendo isso na aula de mestrado que eu estou fazendo, na PUC também no Rio de Janeiro, que é uma aula de ética em sistemas algorítmicos, onde a gente está tendo que abrir mais para pensar. Cara, espera aí. Como que a gente assume se os desenvolvedores são automaticamente racistas e só falando que a sociedade é estruturalmente racista? Eu poderia, sim, falar isso. Mas como é que a gente faz um estudo um pouco mais aprofundado de qual é a situação, qual é o ambiente e quais são as interferências e experiências que aquela pessoa teve? E aí, a gente vai cair também nessa perspectiva da sociedade já ser racista, já ser homofóbica, já ser preconceituosa. Então, se a pessoa já está acostumada a ter essa vivência e não está acostumada a olhar de outra perspectiva, ela não vai achar um problema muito sério uma câmera não reconhecer um rosto negro ou uma câmera colocar um rosto negro como o culpado de uma ação que aquela pessoa não fez. Por que ele não vai achar isso tão sério? Por que a gente tem profissionais de cientista da computação renomados que não aderem à ética, o estudo da ética em sistemas algorítmicos? Porque eles não passam por isso. Então, eu estou tendo, para mim, eu estou num momento reflexivo. Por eu estar tendo essas aulas, é um momento super reflexivo, porque eu estou repensando muitas coisas e entendendo que nós, enquanto profissionais da computação, vamos ter que cada vez mais nos posicionarmos para conseguir construir esse caminho menos injusto dos softwares. Porque não é uma coisa fácil, não vai depender só da gente, mas a gente precisa ter um posicionamento diferente do que nós temos hoje. A gente não pode ser muito neutro e isso é difícil. É muito difícil a gente, dentro da tecnologia, conseguir tirar essa neutralidade que já nasceu com a nossa área. Eu estava pensando, enquanto você estava falando, sobre... Ah, eu esqueci o nome da pessoa. Mas que é uma pessoa que era profissional de ética, em relação à inteligência artificial no Google, que foi demitida, né? A Tynit, a Tynit, eu vou dar a erro também, mas ela é sensacional. Que foi demitida e teve o maior reboriço, né? Porque é uma coisa muito complexa você... Ética? Como é que você impõe ética, né? Como é que você garante que as pessoas são éticas? Através de regulamentações e através de multas, né? Por que as pessoas pagam os seus impostos e fazem as coisas direito para evitar serem presas e serem multas? Mas é tudo tão novo, é tudo tão difícil e eu acho fascinante você estar estudando isso porque é uma coisa que é muito necessária, né? Muito curioso isso, porque quando alguém fala para mim assim, ah, tentar identificar vieses, eu penso várias coisas. E aí, quando alguém fala para mim assim, ah, tentar explicar algumas coisas que vieram e impactaram na construção desse software para poder esse software ter esses comportamentos, eu imagino outras várias coisas, né? E aí, a minha dúvida maior é como que você consegue medir essas coisas para identificar elas? Porque hoje eu sei, por exemplo, que existe uma grande discussão, por exemplo, em check values, né? Valor e chap, para poder conseguir explicar como é que os modelos de machine learning funcionam e coisa e tal. E aí eu fico pensando assim, nossa, eu nem consigo visualizar a possibilidade de como medir os fatores que são as pessoas que escreveram o código, que basearam aquele modelo, que trouxeram esse impacto desse viés, né? Ah, então, eu tenho alguns possíveis caminhos aí já propostos para essa questão. Uma delas é um olhar muito estatístico da coisa. E quando você traz essa pergunta, Jazz, é um olhar muito estatístico, né? Dessa métrica. Eu preciso medir tanto o quanto negativamente isso está impactando dentro de uma amostragem de pessoas que estão utilizando aquilo ali. Eu preciso medir positivamente para eu saber se eu continuo usando aquilo ali ou não. Esses dois resultados, essas duas amostragens, vão ajudar na tomar as decisões se eu vou continuar usando aquilo ali ou não. E essa perspectiva foi muito usada para as pessoas trazerem esse discurso de que o viés está nos dados. Ah, então, a base de dados que está sendo utilizada é uma base de dados que não contempla todo mundo, todas as pessoas. Então, esse é um olhar muito estatístico. Só que aí, conforme foi evoluindo o problema, a gente foi percebendo que é muito mais profundo do que uma métrica, necessariamente, dizendo. Porque eu posso... Aí eu vou só, assim, só fazendo uma observação, né? Porque a galera me vê falando muito que o problema é estrutural. Eu continuo achando que o problema é estrutural. Mas aqui a gente só... Vou fechar um escopo com um olhar mais voltado para a computação. E aí, conforme foi evoluindo isso, a gente foi entendendo o seguinte. Tá, eu tenho uma base de dados que pode ser diversa dentro do problema que eu quero utilizar, aquela tecnologia. Mas o modelo que eu já estou utilizando já é um modelo que tem parâmetros enviesados. Então, um dos casos do FaceApp é que ele é transfóbico. Eu não tenho outra palavra para dizer do FaceApp, né? Eu conversei com algumas mais amigas, mulheres trans, e elas falaram. Cara, assim, é absurdo o que o FaceApp faz comigo. E aí, eu estudando esse Face++, eu fui ver que uma das questões ali de como que o modelo deles é colocado para a gente usar, eles usam parâmetros de gênero. Um dos parâmetros que eles usam é de gênero. E o gênero para eles, ou é X ou é Y, ou é homem ou é mulher. E aí, eu pergunto. A gente ouve muito, quando a gente está estudando, que a computação vai, simula o mundo real. Que mundo é esse que está sendo simulado dentro desses sistemas? E aí, conforme você vai se aprofundando nisso, tecnicamente falando, você vai encontrando mais problemas que a gente visualiza que as soluções vão ser por partes. Ela não vai conseguir ser uma solução ampla porque a gente não consegue mudar a sociedade do dia para a noite. Se fosse uma solução só, seria trocar essa sociedade que a gente está vivendo hoje. A gente não consegue fazer isso, nem conseguimos, nem podemos fazer isso. Então, algumas proposições que foram feitas. Uma é dessa base de dados, que aí mexe um pouco com essa métrica que você trouxe. Quando as pessoas estão treinando o modelo, treinando assim, eu tenho 100 imagens e eu quero que o meu modelo entenda a diferença entre homem e mulher, lendo cada imagem. Então, eu preciso deixar ele treinando. Depois, eu vou botar ele para reconhecer. Eu treino essas imagens, depois ele vai fazer o reconhecimento de imagens, não o reconhecimento de rosto. E aí, a Cacau apareceu aqui, mas só para ela confirmar o que eu estou falando. E aí, quando ele faz esse reconhecimento de imagem, ele libera ali uma acurácia para a gente. Ah, 90%, 70%, reconheceu 70%, 90%. Isso é uma das coisas que estão sendo feitas, por isso que o Facebook lançou uma base de dados diversa, a maior base de dados atualmente, de rostos, para as pessoas treinarem e fazerem a contabilite em cima do código. Um outro processo que eu vi muito interessante está na documentação do processo de reconhecimento e de uso de algoritmos. Então, você faz uma documentação diferente da documentação que a gente está acostumada a fazer. Foi proposto pela Débora Ragi. Ela e a Timothy são colegas, amigas, enfim, que são do mesmo grupo de pesquisadoras que eu sigo. A Débora, acho que hoje ela está em Berkeley. E ela, junto com outros cientistas, propôs um modelo chamado Model Cards, que é um modelo de documentação diferente, para que você vá documentando o processo de erros também. E na hora de você olhar o todo, você vai entender em que momento pode ter acontecido aquele viés. Então, resumidamente, esse é um outro modo de você tentar fazer uma intervenção em cima desses viéses. Acho que você falou uma coisa muito interessante, que é a questão de que o viés pode não estar só... Pode não. Não está só nos dados, né? Ele está no algoritmo também. A gente está falando disso porque, por exemplo, eu não sei se muita gente está familiarizada, mas a questão de reconhecimento facial e reconhecimento de imagem como um todo são modelos muito complexos que, normalmente, mesmo quando você vai fazer você na sua casa, você usa um modelo pré-treinado. Então, a gente está falando especificamente de modelos de aprendizado de máquina que estão usando outros modelos que já foram treinados e aí esses modelos já contêm viés, ou a gente está falando de ainda mais profundamente, é tipo, antes disso, as técnicas que estão sendo usadas, entendeu? É porque a gente está usando modelos que já foram treinados ou porque... em qual parte que está aí? Porque eu não sou super familiarizada com essa parte de técnica de análise de imagem. Não, ótima pergunta, Letícia. É as duas perspectivas. As técnicas que estão sendo utilizadas também estão nessa discussão, porque é isso, os cientistas hoje que estão preocupados com essa parte de transparência e ética, eles estão revendo tudo, a gente está revendo tudo, cada um dentro da sua área. Então, você tem a Sarah Huck, que ainda está no Google AI, se eu não me engano, que está pesquisando sistemas algorítmicos, está pesquisando o viés dentro desse treinamento que você falou, mas de sistemas algorítmicos. Mas a gente tem também pesquisadoras que já compartilharam estudos falando as técnicas usadas de machine learning já são técnicas enviesadas, se a gente for parar para visualizar. Técnicas, às vezes, que trazem uma matemática com um olhar binário. E isso é algo que os cientistas sociais reclamam muito das tecnologias que a gente cria e da própria inteligência que a gente usa. Quando a gente vai passar pelo processo, escolher um processo supervisionado ou não supervisionado de algum tipo de sistema inteligente que a gente quer gerar um resultado que vai ajudar numa tomada de decisão. Quando a gente está pensando em quais os dois métodos a gente vai utilizar, a gente não está pensando do zero. A gente está pensando já, levando em conta o viés da definição desses dois métodos que existem, sabendo que cada um deles tem um limitador. Então a gente sabe em que momento que a gente escolhe um e em qual momento a gente escolhe outro. Então a gente, querendo ou não, a gente faz escolhas. Agora, dizer que a gente cria algo do zero é algo que também não é uma verdade. E dentro do... Na computação como um todo, e principalmente dentro da área de inteligência artificial, a gente reaproveita muita coisa. A gente reaproveita muitos códigos, a gente reaproveita muitos sistemas, a gente reaproveita muitas ideias. E nisso que a gente reaproveita ideias, a gente perde a chance da análise mais crítica em cima daquela ideia que eu estou fazendo. No caso do reconhecimento de imagens, como eu disse aqui, a gente tem uma dificuldade de identificar, por exemplo, em que etapa acontece o viés de gênero ou viés racial. São dois tipos de vieses extremamente difíceis de identificar, porque eles podem estar no metadados, eles podem estar ali nos parâmetros que foram definidos, que eu não mexi, mas que já veio no framework que eu estou utilizando. Eles podem estar nessa etapa de dados de base que a gente está falando. Eles podem estar quando eu estou influenciando no resultado. Ah, eu quero que cada vez mais ele consiga reconhecer mais mulheres loiras. O que eu vou fazer? Ah, eu vou ter que mexer na parte do código que eu reconheço a parte ali do rosto de cabelo ou do cabelo. Que mexidas que eu vou fazer sem eu levar em consideração que ele pode diminuir o reconhecimento de outras mulheres. Então, isso é... Como é muito difícil, não... Eu entendo quando as pessoas falam assim... Imagina, é muito difícil a gente ter essa precisão. Eu concordo. Por que eu concordo com isso? Por dois motivos. Um, eu sou uma pessoa que não acho que a inteligência artificial está preparada para a complexidade que o mundo está gerando para ela. Eu acho que ela ainda não está preparada para isso. E nós não estamos preparados para o impacto da inteligência artificial em diversos âmbitos da nossa vida. E o segundo motivo é que eu entendo que o mercado, ele é competitivo. A gente vive num sistema capitalista. Então, eu não posso perder tempo. Eu não posso perder tempo em ficar fazendo essas reflexões e essas análises que a gente está conversando aqui. Porque, senão, meu produto não é lançado no tempo que eu fui combinado. E isso envolve todas as outras equipes. Então, eu compreendo que a gente vive num momento tão complexo de eu falar faça isso, faça aquilo. E, por isso, dentro do reconhecimento facial, por ele já estar provocando muitas injustiças, tanto na nossa sociedade brasileira quanto fora dela, eu já sou a favor do banimento. Porque, com esse banimento, a gente vai dar dois passos para trás e entender realmente qual deve ser o uso dessa tecnologia. Porque a gente não tem esse tempo enquanto a tecnologia estiver rodando no mercado. Enquanto ela estiver rodando, criando mais problemas e consequências que a gente não consegue visualizar agora, a gente não consegue ter aquele momento de reavaliar se esse deveria ser o uso ou não. E só para finalizar, porque você acabou me lembrando de uma coisa, notícia, que teve um pesquisador que ele é considerado um dos criadores do Machine Learning, do seu desenvolvimento, na verdade. Eu esqueci o nome dele agora, eu sou péssima. Mas ele deu uma entrevista para o I3E. Para quem não conhece o I3E, uma das maiores... É a maior comunidade técnico-científica que tem no mundo. Eu tenho o prazer de ser associada ao I3E desde que eu entrei na universidade. E nessa entrevista ele falou, eu acho que a gente deveria parar de achar que tudo é inteligência artificial. Nem todos os problemas vão se resolver com inteligência artificial. E nem tudo a gente tem que colocar em inteligência artificial. Então eu estou com muito medo, palavras dele. Eu estou com muito medo do futuro, porque as pessoas estão acelerando algumas soluções que a sociedade não está preparada para isso. Eu vou lembrar o nome dele até o final dessa conversa, ou então se eu não lembrar eu mando para vocês e a gente, enfim, compartilha aí, coloca na descrição, porque eu acho muito interessante essa leitura desse texto. É, para quem não sabe, todo episódio lá no site a gente deixa um link de tudo que a gente fala, siglas, indicações, está tudo lá. Para quem a gente vai estar lá, as pessoas vão encontrar. Eu lembrei de uma coisa que eu ia falar antes que eu esqueci. Minha memória está horrível. Eu acho muito, muito difícil essa conversa. E eu acho que o papel da gente aqui no Pizza e divulgadores científicos como um todo é tornar isso um pouco mais claro, porque a conversa fica muito complexa para quem não é da nossa área, né? Então, por exemplo, esses dias eu tive uma conversa com uma amiga sobre o porquê que eu achava um absurdo você ter que dar o seu dado para ganhar R$100 de esconde na farmácia. E essa pessoa não era da área e ela não conseguia entender. Ela falou, mas qual que é o problema? Isso não é o fidelização do cliente? Eu falei, não. Isso não é a mesma coisa. E tentar explicar o nível de profundidade do impacto que isso pode ter e o mesmo conceito de se você não está pagando o produto é você, que são coisas que se você trabalha um pouquinho na área de dados ou um pouquinho com tecnologia, você já consegue ver isso. É muito difícil você explicar isso para o público leigo. Imagina o impacto do que é um reconhecimento facial enviesado quando você está ajudando um juiz, entendeu? Quando você está falando de sistema carcerário. Esse tipo de coisa, eu acho muito importante essa discussão e eu acho que hoje em dia, depois de tudo que eu li, eu concordo. Eu acho que o melhor é... Vamos evitar mais injustiça enquanto a gente não consegue garantir que a gente está fazendo coisas de direito, né? Sim, eu ia até falar que eu falo isso, mesmo a gente sendo da área. E aí muitos amigos falam, mas Nina, vai paralisar o que pode no futuro ajudar, sei lá, se for usado o reconhecimento facial para tentar encontrar crianças desaparecidas. Eu falo, gente, mas a gente, infelizmente, se começar a pensar as coisas positivas, a gente vai legitimar as coisas negativas também. Porque aí você vai ficar assim, ué, como que eu luto contra aquilo, as consequências negativas que estão muito maiores, se eu tenho um uso bom dela? Ah, então vamos deixar as empresas que estão, teoricamente, fazendo a coisa boa e vamos tirar as outras que nós estamos fazendo? Vamos deixar essas pesquisas e tirar as outras pesquisas? O quão difícil é fazer isso se a gente não entende se realmente o que está sendo veiculado de bom é realmente bom. Porque aí dentro dessa ideia de dados, e vocês, cara, devem lidar com isso o tempo inteiro, tem a questão de privacidade e segurança, igual você disse. Pô, não sou a favor da galera ficar me pedindo meus dados para dar desconto. E aí, para a galera leiga, como você trouxe, é difícil, porque para a galera leiga, cara, eu estou dando o meu dado, tudo bem. Google já tem, não sei quem já tem. Eu escuto isso direto, gente. Quando eu falo alguma coisa de segurança, pessoal. Ai, linda, mas olha, todo mundo já tem meus dados. Qual o problema? Aí eu fico assim, galera, toda inovação gera uma vulnerabilidade. Você pode achar que não tem problema agora, mas vai ter um problema daqui a pouquinho. Então, assim, é realmente complexo esse... É complexo alguns posicionamentos e explicações de coisas que nem a gente sabe o final ainda. Porque a gente está pesquisando, trabalhando e vivendo agora isso tudo que está acontecendo. Cara, é impressionante, né? Eu fico pensando assim... Esse exemplo da farmácia é um exemplo super simples, né? Você para pensar. Porque quando você pensa em farmácia, você pensa que é algo que alguém precisa muito. Então, tipo, se você imagina alguém que não tem uma condição financeira tão boa, qualquer desconto para essa pessoa vai ser super importante. Porque isso vai afetar o financeiro dessa pessoa, né? Então, óbvio que essa pessoa... Pô, o que é que o meu CPF, está entendendo? Para eu economizar 100 reais e conseguir comer no final do mês. Então, realmente, é uma discussão super relevante para se ter. Principalmente considerando em pessoas que não podem escolher dizer... Não, não quero compartilhar meu CPF com você, entendeu? Mesmo que isso simbolize eu não ter o desconto mais, tá entendendo? É, tipo, é muito difícil. Eu fico imaginando... Eu acho assim... É que hoje eu vivo uma vida muito confortável, né? Mas eu já passei por aperto financeiro, então eu sei como é difícil você falar assim... Não, não quero desconto. Vale, obrigada. A elitização da privacidade, né? Exato, cara. Você só tem privacidade se você tem dinheiro para pagar o custo de você não divulgar o seu dado. É muito triste. Cara, muito. Então, assim, não só a elitização da privacidade, a elitização da nossa área como um todo. Porque você vê uma outra coisa, além disso que a Jess trouxe, que me incomoda muito, olhar para alguns lugares, seja periferia, seja favela, com um olhar de laboratório. Como se aquelas pessoas que estão ali não pudessem participar da construção, mas elas fossem um laboratório. Não vamos testar aquela tecnologia inovadora que pode gerar renda. Que pode. Há uma possibilidade. Você não tem certeza. e você vai lá e usa aquele lugar como um laboratório sem explicar o mínimo para a galera que mora lá para saber se eles querem participar daquilo, se eles querem participar dessa construção. Então, assim, eu fico muito... Eu fico chateada. Eu fico, às vezes, invisto muito tempo, que não é perda de tempo. Invisto muito tempo em reflexão. Não chego à resposta nenhuma. E, por isso, talvez eu fique tão frustrada de olhar alguns caminhos que a gente está tomando como esse do desconto. Como que a gente vai virar e vai falar? Não aceito o desconto, não. Sabendo que os remédios, sabendo que esse período pandêmico, muita gente está desempregada, saca? Então, é realmente um dilema desse futuro digital que está sendo construído. É. É muito complexo. E vem cá, Nina. Vou pedir sua opinião. A lei de proteção dos dados, geral de dados do Brasil, né? Foi feita muito alinhada com a da Europa, que é bem restrita. E o que você tem visto nesse sentido, assim, para o Brasil? Caminhamos para terras mais férteis? Em termos de privacidade? Ou a gente está tudo na mesma? Qual a sua visão sobre esse tópico? Ai, olha, Letícia, eu tenho muita coisa para falar, mas eu vou escolher aqui como que eu vou direcionar a minha resposta. Eu acho que, primeiro, eu não consigo visualizar a LGTB ainda como algo definitivo. Eu acho que a gente tem bons passos aí. Tem muitas brechas na LGTB. Eu acho que também tem até brechas, tem muitas brechas até para os cientistas de dados entenderem o que é ético ou não deles fazerem nas empresas. Eu acho que tem uma coisa que falta é parar de olhar, olhar a ciência de dados como uma empresa. E olhar também para os profissionais que estão trabalhando com isso. Porque, muitas vezes, os profissionais não sabem nem como eles se posicionam para construir um determinado sistema ou para participar de algum tipo de análise. Então, eu tenho amigos que defendem, assim, a abertura dos dados. Eu falo assim, gente, eu também defendo a abertura dos dados e transparência, mas se não tiver segurança, para mim, não é válido de nada. Porque, imagina só, você abre um... Hoje, nós temos no Brasil o CNPJ, endereço tudo aberto das pessoas. Cara, isso é extremamente perigoso. Tipo, para o caminho que a gente está tomando de vigilância digital, imagina você ter todos esses dados disponíveis, assim, sem o mínimo de segurança, sabe, em cima deles. Então, eu acho que a LGTB ainda precisa ter um olhar que vá conseguir abranger esse profissional para ele entender, juridicamente, o que o trabalho dele está influenciando a sociedade. Por outro lado, eu ainda não vejo ela tão forte para ajudar numa construção benéfica de biometrias digitais como reconhecimento facial. Por isso, outro ponto para ter banimento, porque a gente não tem lei que possa tratar isso de forma específica. Mas, no geral, eu acho que foi um bom primeiro passo principalmente para o Brasil, para a gente parar de achar que o Brasil é um país que não é tecnológico. Por muito tempo, a gente ficou colocando isso, né? Ah, não, mas é que... Ah, mas é que no Brasil... Não, o Brasil é um país que está exportando muita coisa, muitas pessoas, muitas pesquisas e é um país que está importando muita tecnologia que muita gente não sabe. É um país desigual? É. É um país desigual de acesso digital, desigual de classe, desigual de raça? É. Só que as poucas pessoas que estão no poder estão importando muita tecnologia que a gente nem tem noção, né? Não sei se vocês viram a reportagem de um mapeamento 3D que querem fazer na Rocinha. Então, assim, olha, do nada, 2021 joga essa. Eu critiquei, é o pessoal... Não, mas... Falei, gente, não tenho nenhum termo de privacidade para me dizer o que está e o que não está, né? E aí volta a história de usar lugares assim como o laboratório. Por que não está mapeando 3D a Gávea aqui do Rio de Janeiro? Por quê? Por que não está mapeando a Gávea em 3D? Então, assim, infelizmente, a LGTB não consegue barrar esse tipo de ação. E eu não sei se ela vai ser realmente que vai ter possibilidade dela barrar. Eu acho que a gente vai ter que ter mais algumas regulamentações específicas aí para alguns problemas que a gente está lidando. Mas foi um bom primeiro passo. Assim como foi um bom primeiro passo o marco civil. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que dar... Tem que partir de algum lugar. Tem que dar algum passo. Então, um bom primeiro passo foi. Eu ia fazer um comentário. Aliás, vários comentários. Mas essa história do o Brasil não é um país que investe tecnologia. Eu passei por isso alguns anos, esse comentário, pensando no Serenata, né? O Serenata era um projeto de inovação cívica e que foi financiado pela população. Então, a gente lançou um crowdfunding, né? Que é para poder recolher, tipo, doação por projeto durante X tempo, para poder o projeto funcionar durante mais Y tempo e a população pagou, fez doação para o projeto e a gente conseguiu bater a meta e um pouquinho mais que a meta. Então, isso foi ótimo. E aí, quando eu penso assim, por exemplo, mapeamento 3D, eu fico pensando assim, nossa, eu fico lembrando quando tinha os casos do Google passando pelas ruas para poder ter o Google City View e aí eu fico pensando assim, nossa, o Google falava que, tipo, borrava as pessoas, o telefone, essas coisas, mas virou mexeu, você consegue ver informações, tipo, o simples telefone nas placas. Quem que garante? E quem que está cobrando o Google, está entendendo? Para o Google falar assim, ah, realmente, devia estar borradinho aqui. Cadê? Como é que a gente confere? Entendeu? Nossa, muitos comentários assim feitos. Isso para não entrar no lado que me incomoda mais, né? Porque aí eu fico pensando em uma coisa dessa, já penso em outras coisas que eu não quero entrar aqui em detalhes, mas que sabemos bem que esse mundo não é muito justo e polícia às vezes dá um probleminha, mas enfim. Então, assim, eu fico pensando nessas coisas, eu falo assim, nossa, putz, eu acho legal o mapeamento 3D, mas precisava ser na Rocinha? Precisava começar na Rocinha? Ou, por exemplo, carro autônomo, e aí tem carro autônomo em sei quantas cidades do Brasil agora, e aí o software do carro não reconhece pessoas negras, não reconhece mulher, não consegue ver criança, e aí eu fico pensando, e aí? Como é que a gente lida? Porque eu gosto de tecnologia, eu gosto de inovação tecnológica, tanto quanto a próxima pessoa, entendeu? Eu adoro meus brinquedinhos de tecnologia, mas como que a gente aceita a inovação e garante a segurança de todo mundo? E quem vai ser responsabilizado se dá um problema? Claro. Agora, eu tenho uma pergunta para a Nina, vamos lá, que a pessoa está ouvindo a gente, está ficando mais revoltada ainda com tudo, quem tem interesse de entrar nessas discussões e saber mais sobre esses tópicos, o que você tem de recomendação para elas? Cara, dizer para a Jéssica que eu compartilho o total dessa frustração, desse, enfim, eu também adoro meus brinquedinhos tecnológicos, robôs, mas cara, eu fico num dilema horrível, e carros autônomos em específico, outro dia, eu postei assim, deveria ser banido, aí um amigo meu postou no banidão porque é minha área de pesquisa, e eu falei, ah, amigo, olha, então você trate de melhorar essa área aí, porque para mim, realmente não faz sentido manter uma tecnologia como essa, mas para quem quer entrar nessas discussões e debater, enfim, questionar isso, tem alguns livros que eu curto bastante, mas eu vou começar primeiro por documentários, eu não sei, assim, eu acho, cada um aprende de uma forma, mas eu acho que às vezes você visualizando, pessoas falando, ouvindo, você visualizando o problema, assim, de forma concreta, principalmente para a galera da nossa área, talvez fique mais visível a urgência do debate, então tem alguns documentários como o Code de Bias, que já está na Netflix, e, enfim, a Joy é uma pesquisadora que eu sigo desde 2018, quando ela expôs, né, todos os viéses, os problemas de viéses, em algoritmo de reconhecimento facial, inclusive tem um projeto dela, o Gander Shapes, que é um projeto aonde ela trouxe um artigo, fez um artigo, todo um documento muito legal de ler, eu super recomendo, porque ali ela fala do processo do uso do OpenCV, como que ela encontrou esses viéses, quais foram os caminhos, então eu recomendo esses dois trabalhos da Joy, Joy Bulamini, né, para quem não conhece, vale-se para pesquisar, ela é de Ghana, mas ela atualmente está nos Estados Unidos, está pesquisando nos Estados Unidos. Um outro possível olhar e início pode ser também sair um pouco dessa ideia do Vale do Silício, né, de que tudo é criado lá, vamos para outros continentes, então tem um artigo muito legal da Beba Birrani, que é a colonização algorítmica, e que é um ótimo início para você sair dessa perspectiva de algoritmos com o olhar do... essa perspectiva do Vale do Silício sobre algoritmos, melhor dizendo. E isso vem na minha outra indicação, que é o livro do Tarcísio, Comunidades de Ativismo Digitais, Olhares Afrodiaspóricos, Tarcísio Silva, pesquisador brasileiro, e que ele reuniu uma coletânea de artigos falando da perspectiva de pessoas negras sobre tecnologias e algoritmos, então acho que é um bom começo também. Tem um livro que é ótimo, eu terminei de ler recentemente, Ética e Inteligência Artificial, do Mark Koukeberg. É um livro também super introdutório, é um livro que para quem ainda tem alguma resistência em querer debater sobre ética, ele abre muito, muitas portas e muitas indicações. Então acho que por hora sim, lembrando de Sopetão, eu indicaria esses caminhos que foram caminhos que me ajudaram muito e continuam me ajudando. No mais, por favor, se envolvam nas discussões dos grupos. Aqui no Brasil ainda não tem um grupo central, a gente ainda não tem esse centralizador porque a gente tem muitas barreiras. mas eu espero que em breve eu consiga participar de uma construção de algo centralizado assim para que seja uma porta de entrada para a galera discutir sobre isso. E eu acho que é muito importante você debater, seja com a galera da sua equipe, galera que você estuda, sua avó, sua mãe, sei lá, papagaio, cachorro, gato, debata sobre isso. Ouça outras perspectivas, outras opiniões para você saber como que você vai contrapor elas e se você deve contrapor elas ou concordar com elas. acho que isso também é algo que eu estou aprendendo estudando essa área de ética e viagem. Nina, adorei o papo. Nossa, muito bom, ficaríamos horas aqui discutindo, mas temos um limite mais ou menos de tempo de podcast. Antes da gente finalizar, a Nina, para quem não sabe, também é uma podcaster, então faz aí o jabá do seu podcast, por favor, para mais pessoas conhecerem. Galera, meu podcast está igual o de vocês ou como vocês estavam, está aí atos, então estou sendo cobrado nos episódios, vai sair em algum momento, calma que a temporada de 2021 ainda está parada, mas o podcast é o Ogunier e é um podcast onde eu falo dos cientistas negros e agora eu estou falando dos cientistas negros do continente africano de várias áreas, é meio que um lugar para a galera, enfim, conhecer ou reconhecer ou relembrar, compartilhar, usar em aulas, e eu estou muito feliz que é um podcast que tem gente usando em vários projetos e me avisam, eu falo assim, gente, só me avisar, pode citar ele porque ele é para isso mesmo, é para vocês, enfim, olhar os cientistas ali e perceber que a gente tem muita diversidade na nossa área científica, independente do direcionamento, se vai ser exata, se vai ser humana, se vai ser biológica, enfim, é ciência. Sensacional. Mina, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente, a gente está muito feliz de ter aqui e sempre que tiver um tópico legal, pode ficar convidada, volta e a gente vai bater mais rápido. Olha, galera, eu que agradeço, eu sou fã, fiquei segurando para falar, mas eu sou realmente fã do Pizza de Dados, eu lembro que quando eu estava procurando podcasts, eu entrei numa pira de podcasts há um tempo atrás, muito tempo atrás, pira de podcasts para ouvir sobre dados ou tecnologia ou enfim, que trouxesse isso de forma leve e fosse em português, porque tinha muita coisa em inglês. E aí, acho que foi o Janderson, o Janderson Toff, que no Twitter é arroba trifenol, que também tem tijão de dados, ele foi lá e falou, amiga, esse podcast aqui, não sei o que, blá blá blá, o irmãozão, e aí, enfim, eu me tornei super fã do Pizza de Dados, se eu não me engano, foi o Janderson mesmo que me apresentou. Então, para mim, foi um prazer gravar com vocês, para os ouvintes que não me viram, eu fiquei trocando de posição e agora eu estou deitada com o computador na minha cara e está dando tudo certo, deu tudo certo, não interferiu na minha voz. Então, eu queria super agradecer pelo espaço para a gente compartilhar e falar de assuntos assim tão sérios, mas também de forma leve para que a gente não pese mais ainda esses assuntos. Então, eu que agradeço, gente. Eu acho que as pessoas precisam discutir mais com as suas redes, sabe? Com seus amigos, com suas conhecidas, com seus ídolos, se tiver oportunidade também, porque eu acho que isso vai ajudar muito em todo mundo, vai sair um pouquinho da sua própria cabeça e ouvir um pouco o que o outro tem para dizer e conversar mesmo, não só ouvir, porque a gente escuta muito, a gente consome muito conteúdo, né? Então, ter um momentinho aí para conversar é ótimo. E aí, eu tenho a sorte de ter o pizza e poder chamar as pessoas que eu acho massa para poder vir conversar, né? A gente, às vezes, de vez em quando, fica sabendo de um ou outro ouvinte que não é sentido de dados, não é nem da área de tecnologia que escuta o podcast. Então, se você que está escutando a gente que não é da área de tecnologia ou não é da área de ciência de dados e ouviu e achou interessante, deixei um recadinho para a gente saber que a gente está indo no caminho certo também, né? A gente está sentindo falta do amor porque a gente ficou muito tempo longe. Eu quero mais amor. Muito bom, então tá bom. Gente, com isso encerramos o nosso primeiro episódio do ano de 2021. Quase no meio de 2021 já, mas pelo menos saiu, né? E é isso. Então, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, galera. Você acabou de ouvir mais um Pizza de Dados. Você pode encontrar mais episódios no iTunes ou em seu agregador favorito. E nos seguir no Twitter em arroba pizza de dados para mais novidades quentinhas. Tchau. 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 Tchau.